Pronto, foi? Alô, 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 alô? Saci, agora é sério, como é a qualidade de viver sem cabelo? Chamo o médico, mano, ele tá... Ai, agora ele respondeu. Meu amigo. Nice. Alô? Alô? E aí, aí, aí? Vai ter que me resgatar aqui, sacizão. Fui jogar nessa conta ontem pra quê? A Riot me colocou de beta tester do LoL 2. Pô, não tá escrito o que eu joguei, não. Só umas gameplays muito diferentes do que eu tô acostumado. Ih, o cara vai tomar dive lá no top, véi. O que é aquilo ali? O Jair monta a farm na wave. Hum, tomou. Meu Deus, o minion não morreu, véi. Matava, véi. Oh, eu vou colar aí pro counter gank. Tá, que o Gragas flechou. Pega o 6 com, literalmente, meio minion, a gente só mata. Meu Deus, TP. TP. Ah, NA, velho. Ah, AD flechou. AD não, né? O Bager. Bager flechou ou tá? Acho que ele vai dar BTP, mano. Cuidado com ele dele, tá? Cuidado com ele dele. O que é isso? O que aconteceu aí? Saci, você tá bem? Ai, velho. Muito tempo de jogar long, né, mano? Ah, aqui eu fui pro Gragas, velho. Era um shitdownzinho muito bom. Você vem aqui, Saci? Eu sei o E, mano. Acho que o VEGA vai vir aqui. Vamos, vamos, vamos. Ai, mas aí eu me meti numa enrascada. Eu sou de abada. Meu Deus do céu. Esses ônibus, nossa, é uma coisa mais feia que a outra. Nossa, velho. Só agradeço. Nossa senhora. Ó, eu tô indo aí, velho, mas tá com calma. Hum, Kaylzinho? Calma. Precisa de grana o ar, meu irmão. A Kiana tá aí, velho. Eu tô indo, mas vai demorar um pouco. Eu tô morto. Caralho, Kiana tinha tudo ainda. Nossa, que bosta, velho. Kiana é boneco de arrombado. Igual o Evelyn. Ah, boneco de arrombadinhos. Nem fodendo. Kiana faz tudo desde o level 1. A Evelyn tem que farmar, ficar fortinha. Que ela, foda-se, só vai pra cima. Não, se um é mais arrombado que o outro, eu não sei. Mas sei que os dois são de arrombadinho. Ah, a Evelyn é suave, velho. Porque ela que é o problema. Eu só não bane, sei porque a Lissin existe. Lissin? Lissin não tem encabimento, velho. Tá muito arrombado. Eu perdi essa torreira, ele foi muito troll, velho. Aham. E as duas do top eu não vou nem comentar. Caralho, a Riven tá tomando dive na T3, velho. Morrei. Morrei, morrei, morrei. Caralho! Ah, ele tá 7-1, velho. Ah, eu só morri, mano. Que broxante, velho. Bora, 3-hardar aqui, velho. Preciso ganhar, mano. Fica a mente comigo pra gente pegar pressão. Tô chegando aí, Tassica. Tem Charming? Tem. Nice. Kiana da B com DTP, velho. Subi pro mid agora. O WESA não compra, sei não. Caralho, que isso? Eu dei pra trás achando que em mim. Boa. Mano, eu fechei, treine, a gente... Isso dá B. Ok, ok. Ah, meu rolê é muito. O B. O B. é muito chato, né, velho? Lembra aí disso. Ele comba? Comba. Devagar, tá? Devagar, devagar. O WESA tá no Envy. Boa. Kiana atrás, Kiana atrás. Tá 100, 100, 100, 100, 100. Tá mais flushou na minha cabeça esse cor. Nice. Uma kill, velho. Eu botava pra competitiva algum dia, eu já ia ficar muito louco. Olha. Mano, eu não vou matar mais ele de banxinha. Agora que eu tenho Void. O meu boneco é muito ruim. De Void vira o jogo. Desculpa, tá do caralho. Mano, ele ganhou 5 minutos sem tomar IK, velho. Isso aí é mais do que roubado. Os caras tão beitando aqui, velho. Os caras tão beitando aqui, velho. Eu não ia tomar IK com essa porra dessa Kiana, não. Calma, 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 calma. Ah, o Grogas cobrou ali. Ah, eu sou muito ruim, velho. Morri. Ui, morri de rir. Cara, esse cara faz a mesma coisa toda hora, velho. Alguém fala pra ele que não dá pra ele fazer isso? Tirei a banxinha do menino, viu? É, mas a Kiana vai tirar a minha vida aqui. Ah, shape, eu roubado do ca... Ai, velho. O R dele, mano. Que isso, cara. Ultra Riven, não tem? Ah, não tem também, mano. Não, voltou pra matar. Viu como que tá? 5K. Só que o Mega tá low. Deve tá atrás tentando me parar. Com certeza ele tá aqui atrás tentando me parar. Ah, errei. Errei meu WQ, mano. Montar a mídia? Peguei 16. Ok. Dá pra ir Baron, não? Aqui, aqui, aqui. Eu acho que é Baron. Ó, pegou. É Baron, é Baron. Baron. Dá pra pegar. É, dá o caralho a move speed desse boneco, velho. Mano, ele tem uma mal-mortes, velho. Quanto de nerd louco, todo mundo rushando MR. Cara, não consigo imaginar o porquê. Por que, galera? Será que eles são rushando MR? Alguém consegue imaginar? Eu vou da fida da V. Ataque isso aqui pra pegar o chamei ela. Morre, Spar. O cara, ele tem ult de novo? O cara, ele tem ult de novo? Nice. Acho que isso tem V, não. Só tem o V, que é vivo. Nice, successão. Nice. A Fiora deve estar muito triste, velho. Bom game, viu, Cast? Bom game, bom game. Bom game, 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 bom game